E o Espaço VIP sempre circulando dos melhores pontos gastronômicos da nossa cidade. Hum, que tal uma comidinha feita com sabor de praia? Uma muqueca de arraia? E quem vai preparar essa delícia é a chefe de cozinha, Neta Batista. Seja muito bem-vinda, Neta, ao Espaço VIP. Eu que agradeço. Muito obrigada, né, por vocês estarem aqui na forneria. E vou fazer com todo amor, igual eu faço para os meus clientes, tá? Que coisa boa! Agora, antes da gente falar propriamente de passo a passo de como fazer a muqueca de arraia, Neta, como é que é essa tua história, essa tua trajetória na vida gastronômica, hein? Então, eu era educadora física, né? Era não, eu vou ser sempre. Mas, assim, toda vida eu tive um pezinho ali na cozinha, né? Ai, vai viajar, quem cozinha, Netinha. Chego na casa de fulano, no primeiro lugar que eu olho é o fogão. Ih, acho que dá para me cozinhar. Enfim, acho que é meu amor, né? Então, assim, acaba que eu digo que só quem cozinha é quem tem muito amor para cozinhar. Gente, se vocês pudessem sentir esse cheiro, hum, mas é bom. Aí, assim, a carne de arraia, ela não é muito consumida, assim, em todo o Brasil, normalmente no norte e no nordeste. Tem algum preparo especial na carne em si, antes de colocar os temperos? A arraia, né? A gente pega ela, ela já vem no mar, né? Daí a gente cozinha. No caso aqui, eu já preparo uma quantidade boa e deixo ela congelada. Ela é desfiada. A gente cozinha, faz o preparo, só sal, tá? Aí bota para congelar, porque assim, como eu compro uma quantidade, então a gente não pode deixar ela muito tempo fora da geladeira sem estar congelada. Então, Neta Batista, para o nosso telespectador que quer fazer uma moqueca de arraia, como é que é o passo a passo? Você pega a moqueca, né? Ela já está desfiada, bonitinha, dali. Até você pode até dar uma pré-cozida antes de congelar. Daí você tira, descongela, tempera ela. Sal, pimenta, um pouquinho de alho, um pouquinho de leite de coco, antes de ir para cozinhar. Faz uma caminha dentro da panela, o que eu chamo para lá caminha, o quê? Eu ponho a arraia, né? Que já está um pouquinho temperada. Daí eu coloco pimentão amarelo, verde, vermelho, cebola, tudo cortado em pedaços grandes. Coloca óleo de dendê, daí mais um pouquinho de sal, depende do sal que a gosto. E daí deixa ela cozinhar. Como ela já foi para cozida, então é rapidinho ela é preparada. Depois abafa, espera um pouquinho e é só esperar para a gente degustar com essa maravilha. Essa corzinha que ela fica amarela? Então, o dendê dá essa cor também, tá? Você põe colorau? Eu ponho um pouquinho de corante, de colorau, mas é uma coisa bem pouca, tá? Só porque aí vai ter a junção do dendê com um pouquinho de colorau para ela ficar com a cozinha mais alegre. Porque aí ela vai ficar, se ela ficar meio pálida, ela fica triste. Aí pode ser servido com acompanhamento? É um prato individual, eu sirvo com arroz, é uma farofa com pimenta de cheiro, né? Faço uma farofinha de pimenta de cheiro. E quem quer salada, eu coloco. Tem pessoas, tem clientes que não gostam de salada, só querem o arroz, a moqueca e a farofa. Chefe, eu vou ter o prazer de degustar essa moqueca, como eu já havia falado, muito cheirosa, gente. Eu tenho certeza que está super saborosa. Muito obrigada pela tua presença. Hum, agora é comigo. E agora, a Mariana Feitosa traz um recadinho especial. Gente, fiquei sabendo de uma dica que vai deixar a mesa da sua cozinha super chique. São as novas embalagens da Fortaleza, que ficaram um arraso. Mais modernas, ainda mais bonitas. E claro, com o sabor e a qualidade que todo mundo em casa já conhece e adora. A torrada continua crocante, o creme cracker tostadinho. E a massa já sabe, soltinha, soltinha. Então, meu amor, foi ao mercado e viu aquela embalagem moderna e lindíssima. É pra pegar mesmo, porque é Fortaleza. O mesmo sabor em novas embalagens. Dona da minha cabeça Quero tanto lhe ver chegar Quero saciar minha sede Milhões de vezes 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 Milhões de vezes